X-X-X-MAMI X-X-MAMI X-X-X-MAMI Porque eu sou apaixonado por ti baby My baby Não tenha medo, baby, que eu sou assim Bem ousado, adirado, nos ligueiro pra mim Não vai te acarar a minha espinhosa em mim Tu serás minha, baby, sem sobrar nada pra ti Agora vá, olha pra mim Estás bem com esse sorriso, a mim fica assim Poder tirar uma foto, esse teu jeitinho tá tratando e deixa louco Eu tens tudo no lugar, me deixaste burro Não vejo outra que eu, tu criaste um muro Só quero te encostar e eu vou deixar Deixa, ei, sei porque eu sou apaixonado por ti baby My baby Porque eu sou apaixonado por ti baby My baby Porque eu sou apaixonado por ti baby My baby Porque eu sou apaixonado por ti baby My baby Porque eu sou apaixonado por ti baby My baby My baby Porque eu sou apaixonado por ti baby My baby Porque eu sou apaixonado por ti baby My baby Eu te curto E me cuya Digo picolé Digo picolé